E agora eu estou aqui no Glass com o Blogueirinha e hoje vai ser um dia muito especial pro fã aqui também, né? A gente tá vendo ali a premiação, que vai premiar os artistas, mas aqui o nosso foco é o fã, porque sem fã não tem artista. Olha gente, o prêmio deles, olha que lindinho. Olha gente, isso aqui que lindo, olha. Quem vai ser esse grande fã, hein? Quem vai poder desembrulhar esse presentão? Nossa, nossa Blogueirinha, que linda, obrigada. Amiga, você tá linda, tá tudo. Obrigada! Eu amei você de me brulhar o presente. Eu tô meio de cabelada, né? Porque eu tava lá embaixo no tapete, né gente? E o que aconteceu? Tô desde a hora que você tava se apresentando. Cobrindo? Cobrindo e você canta muito alto, tá? Eu peguei, a Isa cantava. Não, vou falar a verdade aqui, tá gente? Que eu sou muito orgulhosa do trabalho que eu fiz, não precisa rir não, tá com esse rizinho frouxo que eu tô vendo. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz aqui. Tá, então me fala, conta! E aí a Isa, ela apresentava música boa, aí eu fazia a parte da internet, eu comecei nesse estágio, entendeu? Ah, mas tu não cantava no música boa? Não, ainda não fui descoberta nessa época, não. Fui descoberta como apresentadora. Pois eu achei que você tava cantando no música boa. Por que a gente tá aqui com essa fãzaça do Lennon? Eu vou te dar um presente, hein? Vamos espiar o show do Lennon! Amigo! Você é tudo! Cadê ele? Por onde ele tá entrando? Ali, você consegue ver ali, amiga! Ai, amei! Gente, ele é muito maravilhoso! Eu sou muito fã desse cara, velho! Ai, fofa! Fala pra ele, vai! Eu tô orgulho demais dele, velho! Eu tô orgulho demais dele, velho! Ele é demais, né? Ele é maravilhoso! Por quê? Porque, ó, quando esse menino abre a boca pra falar que ele é um traficante de informação, ele não sabe o poder dessa palavra, porque ele tira as pessoas da depressão sem... Eu sei o que ele tem aí, a importância que ele tem na minha vida! Ele vai chorar! Ele vai chorar! Isso, lindo! Que depoimento lindo! Olha, eu me mudei de Salvador pra São Paulo por conta do fã clube! Você tá brincando? Juro por Deus! E hoje já está onde? No Rio de Janeiro! Que isso, galera! Isso que é fã! É o que é o Lennon! Ele é uma das mentiras favoritas! Tchau, tchau!